E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Personagens de Santa Bárbara do Oeste. Hoje com o jornalista Alonso. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. Vamos bater o papo, falar da Santa Bárbara que foi, da Santa Bárbara de hoje e da Santa Bárbara do amanhã. Pessoas que fizeram o que fazem, que farão a cidade. É muito importante que nós conheçamos a nossa história para que possamos saber para onde nós estamos indo. Nasceu aqui, Alonso? Na Santa Bárbara do Oeste. Que ano? 1950. 1950? Distante, né? Distante, dependendo do referencial. Eu digo que, às vezes, quando a gente encontra uma pessoa com mais idade, a gente diz, somos jovens. Se encontrar alguém com, talvez, mais idade, nós já estamos caminhando para uma idade de mais experiência, né? Então, quando eu vou fazer algum cadastro, mesmo para a saúde, as pessoas perguntam. Em que ano que você nasceu? Em 1950, você está vivo ainda. Isso é maldade, pô. Não, mas perguntam. Porque é muito distante. Isso é em 2024. Em 1950, é. Mas sabe que eu sempre tenho como referencial, e eu usei isso de uma forma com bom humor? Meu avô nasceu em 1909 e ele faleceu em 2010. Faleceu aos 100 anos, com muita saúde. Então, sempre que hoje as pessoas falam em idade, o meu referencial é o meu avô. Chegou aos 100 anos com uma energia absurda, uma memória boa, indo à igreja, falava bem. Então, por isso que eu digo que hoje meu pai vai fazer 76, minha mãe vai fazer 73. Por isso que quando eu vou conversar com alguém que está na casa dos 70 anos, para mim ainda tem muita lenha para queimar. Porque o meu referencial é o meu avô, que chegou até aos 100 anos. Mas, a longínqua cidade de Santa Bárbara do Oeste de 1950, com certeza nós tínhamos uma cidade em expansão, em avanços, até chegar em 2024. Nasceu em qual bairro? No centro, na rua Riachuelo, perto da Rôme. Seus pais faziam o que, sua mãe e seu pai? A minha mãe tinha uma pensão, uma pensão chamada Pensão Iara, que era em homenagem à minha irmã, Castula. E a maioria das pessoas que vinha a Santa Bárbara trabalhar, trabalhava na Rôme. E a maioria dos, desculpe, trabalhava na Rôme, se hospedava na pensão da minha mãe. Então, nós éramos 11 filhos. Então, ela tinha de administrar a pensão e tinha de administrar os filhos. Os filhos. Eu estava comentando com o Giovanni, que eu falei para ele que o rigor era tão grande em casa quanto abrir a geladeira. A gente só abria a geladeira com autorização dela. Daí, ele falou, nossa, mas você podia denunciar no procurador, no procurador, no procurador. Eu falei, mas eu dei razão a ela. Com 10 filhos, sempre existe o mais guloso, que vai bater na geladeira. Ele falou, tem fome. Então, aquele que é guloso come mais. O que come menos não vai comer. Então, eu contei para ele. Ele falou, pô, isso, e a minha mãe era uma mulher, uma sábia. Como ela chamava? Marcio Mira. O apelido dela é Mira. Mira. E ela tinha uma inteligência rara, sabe? Assim, nós conversávamos sempre de criança. Eu dizia para ela, quando você morrer, você me avisa um dia antes que eu quero ser enterrado com você. Nossa. Mas eu já, eu era criança, ela falou assim, ela dizia assim, nunca diga isso, a vida é mais forte que a morte. Daí, falei, como é mais forte que a morte? A gente morre, acaba, né? Ela falou, não, porque as pessoas dizem que morrem todo dia um pouco. Elas vivem todo dia um pouco, porque no dia que morre, acaba. Você não deixa. E aí, eu comento, a pessoa pergunta para mim, como você está? Eu falei, estou ótimo. Aí, o Alta falou, mas como você pode estar ótimo com essa idade? Eu falei, eu nunca tive essa idade. Estou tendo agora. Então, mas o que você quer dizer com isso? Falei, amanhã é outro dia, depois é outro dia. Quando eu morrer, não vai existir outro dia. Acabou, né? E era essa discussão. E ela me perguntava sempre por que tio era diferente de todos os filhos dela. Então, eu dizia sempre para ela, mãe, você teve dez, onze filhos. Eu sou o último dos homens. Ah, Yara era a caçula. Eu sou o último dos homens. Os erros que você cometeu com os outros, você transformou em experiência e fez essa pessoa melhor que eu sou agora. Daí, ela ria, falava assim. Que bonito isso. Uma família que tinha esse trabalho de serviço, tinha essa quantidade de filhos e uma mulher espirituosa como foi a sua mãe. E seu pai fazia o quê? O meu pai, ele, se eu sou o que eu sou, conhecimento, essas coisas, é o meu pai. Então, a vida inteira, ele sempre me levava ao cemitério. Quando nós chegávamos a um túmulo, ele falava, essa aqui é da família, pulando de tal. Então, ele contava a história da família. O pai, a mãe, a filha, o filho. E eu ia sempre. E esse hábito, eu tenho até hoje. É uma coisa... Hoje eu tenho quem está enterrado lá, a mãe, o pai, né? E ele... Ele... Meu pai e minha mãe, eles tinham um sítio na cachoeira. Está vendo a cachoeira. E a minha irmã mais velha, ela morreu ano passado, minha irmã, com 93 anos. Ela estudava no Gabriel e ela... Eu não saberia dizer se era um emprego. Ela tinha um contato com a professora dela, que era a Maria de Assisais, da família... E a Maria de Assisais tinha uma casa muito linda, ali perto do Gabriel, onde é aquele prédio, na Graça Maestrinho, do lado da Igreja Presbiteriana. E ela ia e via o chão, que tinha um piso, a cozinha tinha um azulejo, eletricidade, a água. E ela chegava... Isso é a minha mãe contando. E o meu pai também, né? Eu falei... Daí eu chegava o novinho fumando, lá na casa da dona Maria. Aí você abre a torneira, sai água. O banheiro é dentro de casa. Não tem de mexer no poço. E eu falei... Como que você vai criar os dez filhos? São dez filhos. É, quer dizer, onze, né? Eu digo dez porque a décima primeira morreu. Sim. Que era a Yara. Não, não. A décima... Ela morreu, assim, acho que um, dois anos, nem isso. A Yara era a caçula. Ah, tá. Quem morreu foi qual? A Ruth. Que era no qual a ordem? A ordem era depois de mim. Quer dizer, antes de mim. O senhor é o décimo, a Yara é a décima primeira. A Yara, sim. Então, ela era a nona, a Ruth. Sim. E, então, daí, esse hábito de vir ao cemitério tem, não é porque... O senhor está falando sobre a água dentro de casa. Isso. Tá bom. E daí, a minha mãe, o meu pai, meu pai sempre dizia essa coisa. que eles vieram morar na cidade, porque a minha mãe acabou convencendo a minha mãe de melhorar. E daí, meu pai sempre dizia que a cultura da humanidade estava no campo. Sempre, a vida inteira me falou. Eu dizia por quê, né? Porque você no campo, você planta, você colhe. Você tem uma vida diferente. que na cidade, se você não tem um emprego, ou você morre de fome, ou é vagabundo. Sempre dizia assim. E a minha mãe se separou dele aos seis anos, quando eu tinha seis anos. E ele... Nossa, era uma época em que o divórcio era difícil. Uma época em que tinha até um preconceito, né? Ela se separou. E quando ela se separou dele, é aí que ela montou a pensão. E ela montou a pensão porque ela tinha seis filhas. Quatro homens. E, naturalmente, as filhas trabalharam lá. E todas as pessoas que vinham trabalhar na Roma, se hospedavam lá. Então, algumas das irmãs se casaram com um pensionista. Eu tenho uma irmã que se casou com um suíço. Uma outra irmã que se casou com um argentino. E... E foram embora? Não, não. Ficaram por aqui mesmo? A minha irmã que casou com um suíço foi casada com ele, 54 anos. E tanto ela quanto o marido já morreram. De todos os filhos, só existem dois irmãos. Eu e uma irmã que mora em Jundiaíco. Quantos anos a sua irmã tem? 85. 85. E, Alonso, você falou do teu pai, dessa questão de levar ao cemitério. E essa separação do pai com a mãe, como foi para vocês? Para mim, eu não tinha nenhuma impressão do meu pai. Meu pai era um grande cara. Eu estava comentando com o Giovanni. Ele me fazia ler. O primeiro livro que eu ganhei foi dele. Era sobre a vida do sócio do Benz. O Diner. Ele falou, guarde isso aí que vai mudar a sua vida. Mas eu... E daí, todas as vezes que ele comprava remédio, ele me pegava para ler a bula. Eu leia a bula. Eu lia. Ele falou, agora interprete para mim o que significa. Então, ele era um incentivador. E eu tive muita sorte também de... Eu comecei a trabalhar com nove anos. Nove anos. Qual o primeiro livro dele? Eu fui... Trabalhava com o doutor Felício Fernandes Nogueira. Era o pai da Maria Aparecida, que dá o nome à biblioteca. Ele tinha um consultório ali na Rua 15, onde é hoje o Banco Mercantil. Sim. É de começar a balancinha. Isso. E aí, um dia... Eu estava no terceiro ano do Fundamental. A minha mãe falou, a partir de hoje, você não vai vir mais almoçar em casa. Você vai almoçar lá na casa do doutor Felício. Você vai trabalhar lá. Eu falei, mas eu vou fazer o que lá? Você pergunta para ele, ele vai dizer. A minha mãe era assim. Você não tinha... E aí, eu comecei a trabalhar. Trabalhava. Era fazer a limpeza do consultório. E era assim, fazer a limpeza. Como é que eu não fazia? E aí, um dia, ele pediu para mim, para que eu organizasse as amostras grátis dele. Mas ele não me disse como. É interessante falar. Faça isso, mas não diz como. E eu organizei do modo que eu achei mais bonito. Peguei todos os remédios com o mesmo laboratório. E daí, um dia, apareceu uma cliente. Ele foi procurar o remédio, não achou. Ele falou, você organizou aqui. Eu organizei. Mas organizou como? Eu organizei pelo laboratório. Falei, como que eu vou achar o remédio sendo feito em laboratório que é? Eu falei, então, agora eu sei. Ele falou, você tem que ler a bula. Olha o meu pai falando. Você tem que ler a bula e ver para que serve o remédio. O meu pai já fazia isso comigo. Daí, eu peguei e reorganizei. E aos nove anos ainda, eu fazia a limpeza. Trabalhava de sábado até às seis da tarde. Ficava lá no consultório. E domingo ficava até ao meio-dia. Com nove anos. E aí, então, o doutor Felício era um homem assim... Ele era médico do quê? Ele era o diretor do centro de saúde. Centro de saúde de Santa Bárbara. Ah, sim. E a Maria Aparecida, que era filha dele, o senhor conheceu ela? Conheci. Aparecida, né? Foi uma chidinha para ela. Então, daí, trabalhando lá dentro da casa, ele tinha um filho que era formado em Direito na USP, mas o escritório dele era junto com a casa. E, um dia, ele me chamou e falou, olha, vem aqui e vem aprender a datilografia. Não aprendi. Fazer experiência, não. E, um dia, ele me fez uma pergunta muito fatal, que foi também... Ele falou assim, você sabe que é segredo? Eu falei, não tenho a menor ideia. O segredo é uma coisa que a gente conta para uma pessoa, ela não conta para ninguém, nem para o pai, nem para a mãe. Beleza, né? Aí, eu não sabia que ele era alcoólatra. E ele me chamou lá no escritório dele e falou, olha, eu quero que você vá no bar, ali do lado do centro de Santa Rosa, onde era o Mingo, tem um bar lá. E peço para ele esvaziar a garrafa de Coca-Cola pela metade da garrafa, de 300 mililitros. Você bebe a coca, se você quiser, senão não deixa ele lá fora. E, depois, pede para preencher com rum. Então, eu ia umas 10 vezes por dia no bar. Eu nunca tomei tanta coca na minha vida, sabe? E, no final do dia, ele estava bêbado. E, todo mundo fala, mas como? Ele não saiu daqui. Segredo, né? Eu também não sabia. Eu aprendi segredo, o que é segredo, não contar para ninguém nesses termos. Na prática? Na prática. Quantos anos eu tinha essa época? Eu estava indo para o décimo ano. Esse foi o primeiro emprego, não foi? Não, só para terminar agora. Ele, o doutor Felício, realizava pequenas cirurgias no consultório. E, no dia que ele falava, olha, leva amanhã uma pistoria, tesoura para afiar. No salão de escapeirinha, era um barbeiro de toda cidade. Ele levava lá e amolava e depois se coloca na estufa. Amanhã vai ter uma cirurgia e você vai ser meu assistente. Então, ele me pedia para colocar um jaleco, o jaleco arrastava pelo chão. E aí, ele gritava, misturei, tesoura. Daquele jeito, a gente vê no filme, eu só via no filme, sabia que era esparadrapo. E foi assim. E ele tinha na escrivaninha dele um revólver. Eu achava lindo o revólver dele. Um revólver no coudre. E aquilo me fascinava, naturalmente. Tinha filme de 151, aquela coisa, pela TV. E ele, ele tirava um cochilo à tarde, assim, antes de ir para o centro de saúde, ele cochilava. E ele foi prefeito de Joanópolis. Ele era de Joanópolis, o que eu fiz, ele foi prefeito. E muitas vezes eu flagrava ele lendo os discursos dele. Eu não sabia dizer porquê, mas eu ouvia lendo. E daí, quando ele ia trabalhar, e eu não havia ninguém no consultório, eu pegava, eu colocava o cinturão. Ficava em frente ao espelho, ver que isso acaba mais rápido. O senhor ganhava da imagem que refletia ou o senhor perdia para a imagem? Batava. E ele, uma vez, uma experiência também, foi muito, assim, marcante para mim. Chegou um casal, com dois filhos, perguntando se ele estava. Eu falei, está. Vamos falar, está. E nós queremos falar com ele. Peguei, chamei, ele veio, com toda a delicadeza dele e tal. Atendeu. Depois ele me chamou, falou, olha, consulta paga é aqui. Consulta de graça no centro de saúde. Aí eu sabia também o que era a diferença entre uma coisa e outra. E, por último, com relação ainda, como eu tinha bastante tempo, porque em casa nós ajudávamos, nós tínhamos, nós tínhamos escolher o feijão. A nossa tarefa de criança era escolher feijão ou arroz. Comprar um saco de 60 kg de feijão demorava três dias para você ir ali e não poder brincar. Então, a gente, então minha mãe, para não permitir ficar assim, obsessivo, fazer só uma coisa, nós fazíamos, ela fazia rodízio. Quem foi a primeira pessoa que estabeleceu rodízio foi ela. Então, quem arrumava a casa, não arrumava a cozinha. Quem lavava os pratos, não enxugava. Quem enxugava uma semana de cada. E aí, daí, a senhora, o doutor Felício, me falou, olha, eu tenho uma empregada aqui que trabalha há muito tempo e ela, a casa é muito grande. Você não poderia dar uma mão? Falei, tudo bem. Então, você vai passar o escovão, o escovão com a palha de aço. É, tranquilo. E aí, a empregada, um dia, me chamou. A empregada, ela falou assim, vou dar uma dica para você de vida. Nunca dê o máximo do que você faz. Nunca. Porque o dia que você deixar de fazer o mínimo do máximo, você não tem valor. E ela falou, experimente, experimente. Aí eu, fala, faça um corpo mole. Então, aí um dia, a mulher me chamou, falou, oh, nossa, o que aconteceu? Nós fizemos alguma coisa, você não está saindo mais um mês, não sei o que. E a empregada, por trás dela, fazia assim para mim. Aprendi também, sabe? Aprendi. E daí, daí, do doutor Felício, eu fiquei mais ou menos uns nove, uns dois anos, essa vida. A minha única diversão, no final de semana, que havia uma loja de, 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 em frente ao cinema, como se chamava Comercial Maluf. E quando, no sábado à tarde, eles iam entregar a TV, eu, eu ia junto. Era a minha única diversão. No cine Santa Rosa, nunca foi? Foi, muito. Quando, pela primeira vez, se lembra que foi? Não, eu havia uma fila enorme que controlava a quadra, eu era o primeiro a chegar na fila para guardar o lugar para o meu cunhado. Isso com a minha irmã e o filho dela. Então, desde criança te arrui, então? Sempre, sempre, sempre fui assim mesmo. E aí, sempre guardando o lugar para eles. E daí, naturalmente, quando terminava a sessão, como ele era de uma outra nacionalidade, a gente ia comer um lanche. Não era um lanche, não era um lanche, era de restaurante, essas coisas. Tinha um restaurante ali na Saucalstra, do lado do, não tem um, ali na, do lado da Matriz, não tem uma loja chamada Saucalstra. Sim. E ali era um restaurante, chamado Rex Restaurante. Rex Restaurante. Era o... Lembra o dono? É, o Luiz Cerântola. Luiz Cerântola. Luiz Cerântola, ele já morreu. E a mulher dele, a reunilda, eu pedi um dia se ela tinha alguma foto que eu queria colocar no... recordando. Mas acabou não dando certo, eu acho que ela é viva ainda. E a gente ia lá, era um luxo, um jantar lá, só um zumbama. Que comida que tinha? Tudo que você paga hoje. Não, mas de lanches, assim, pequenos. Não, não era lanche, era jantar. Era jantar mesmo, arroz, feijão, bife. E na esquina do lado, onde tinha aquele laranjinha, era o bar do Gordo. Ali, o bar do Gordo era onde todo mundo, do Leão, acabava um show, chegava ali, ou lá na rua Santa Bárbara. Só que eu não era... eu torcia, mas sem ser um torcedor, torcedor desses faláticos. Sim. E a minha especialidade, desde criança, é torcer, sabe? Quando eu... o meu time de coração era internacional, ali na rua Santa Bárbara. Quando eles conseguiram autorização para construir o estádio, todo mundo foi convidado a plantar a grama. Eu plantava também. É legal. Plantei a grama lá, onde eles jogavam bola. E eu ficava com uma... eu fui criada com muita disciplina, né? Chegando na hora... eu sempre gostei de torcer atrás do gol. Nunca sentei na arquivancada. Sempre atrás do gol. E eu via os meninos falarem para o goleiro. Ô, goleiro, sabe onde sua mulher está agora? Não sei, não achei. O goleiro está em tal lugar. E a sua mãe, então. Aposto que está com a amante dela. E o goleiro ficava bravo. E eu fazia o contrário. Eu fazia... era criança, como se é. Fazia catiça, sabe? Sabe o que é catiça? Sim, pô. Pegava uns pauzinhos, fazia uma cruzinha e falava... Chegava e falava... Goleirão, daqui a pouco a bola vai entrar por aí, tá? E ele mandava os outros para aquele lugar, né? E com relação ao menino, falava... Só catiça estava certa ou não? Dava. E entrava uma vez e falava assim... Vai entrar de novo, cara. Eita! E daí eu saio dali, dessa coisa de torcer. E quando eu estava ainda na prefeitura, Senac... Senac? O senhor trabalhou na prefeitura, mas vamos seguir a ordem aí. Depois que o senhor passou... Não, é que tem alguma coisa a ver com a torcida. Ah, tá. Desculpa. Então, o Senac me convidou... Eu era coordenador de recursos humanos nessa época. Me convidou para participar de um seminário em São Pedro, chamado Basquetebol na Empresa. Quando eu falo basquetebol, aquela bola desse tamanho não era comigo. Eu falei, nem vou pedir, porque eles não vão, imagina, pagar para funcionar naquele São Pedro. E eu fui adiando até o dia que eles telefonaram na véspera. Falou, você não quer pré-inscrição? Eu falei, eu não quero porque eu não sei quanto tem de pagar. Não tem de pagar nada. É só você vir. Imagina, né? Você pensa como pequeno, né? Ele falou, não, então eu posso levar a família? Como que eu vou? E eu fui só eu. Quando cheguei lá em São Pedro, no hotel, meu Deus, aquele hotel, assim, que máxico de plaza, não sei se chegou a ver, mas... E a recepcionista perguntou, você veio sozinho? Eu falei, sim. E foi, então, o seguinte, você vai ficar no apartamento e tal, leve esse plano, que é o plano do jantar e depois do jantar. Dá uma lidinha e depois você... Às nove horas vai servir de jantar. Quando eu entrei, aquele monstro, gente, RH do Banco Itaú, da Ford, da GM, e eu ali, sabe, não tinha... Havia uma meia dúzia de pessoas mais ou menos parecidas comigo. E eles disseram para que, no dia, na hora do jantar, que nós procurássemos lembrar do nome da pessoa apresentada. E essa é uma coisa que eu tinha também por árvore de guardar o nome. E daí, foi, sem problema. E cada um tinha de fazer a apresentação para indicar qual era o forte, o forte de cada um. Eu sempre dizia assim, eu posso não saber fazer muita coisa, mas tudo o que eu quiser, eu sei fazer bem feito. Muito bem feito. e eu, que não souber, vou aprender a fazer. É mais ou menos assim. Bom, aí, daí, já entramos, tudo, e o diretor, como se chamava, o treinador da seleção brasileira de basquetebol assumiu a direção. Logo, vão montar duas equipes, uma equipe A e a B. A B era composta só de pessoas, dos galardões, lá de general morto, Itaú, Bradesco, aquela coisa. E a A era formada em pessoas mais simples. Eu, mais uma mulher que era muito gorda, um rapaz que veio sem tênis e por aí afora. E daí fomos, a equipe A ficou em uma sala, a equipe B em outra sala. Aí o treinador falou, olha, procure-se lembrar do nome das pessoas de lá. Beleza. Matamos a charada. E fizemos, lembravamos, nós lembrávamos mais dos nomes das outras pessoas. e daí fizemos um ponto e o pessoal da B ficou muito revoltado. Falou, qual a importância de saber o nome das pessoas? Aí veio, assumiu o técnico do Senat. Ele falou, pode não ser hoje, mas será muito importante no futuro. Era uma mudança que estava havendo já. Bom, aí fomos dormir, e tal. No dia seguinte, não se chama quando a gente se levanta para os daqueles exercícios. Fazer uma ginástica? Não, não, mas tem uma preparação antes de fazer a semana. Um alongamento? Um alongamento. Só no alongamento já pude ir embora, porque nunca fiz a mão. Pratiquei esporte. E daí, então, eu falei para o treinador, ele falou, olha, eu não quero jogar. Não quero jogar. Porque, ele falou, mas por quê? Porque eu não gosto do basquetebol. Ele falou, mas tente pelo menos colocar a bola dentro da cesta. Eu fui, ou eu colocava antes ou depois, mas nunca caía dentro. E daí, aí, ele falou, não, eu quero que você jogue pelo menos dez minutos. Mas não vai dar certo. Mas peram dez minutos, eu peguei, joguei, dois minutos, saiu. E fui fazer a coisa que eu mais sabia fazer, que era torcer. Na arte bancada, só tinha eu na, na equipe B, na sala da B, as crianças com bandeirinha, as mulheres, todas engalanadas, assim, torcendo. E eu, torcendo. E nós temos um jogador que ele não tinha, não tinha tênis, ou que o Senac trouxe tênis para quem não tinha levado. Para ele, não tinha, ele era muito grande. E era o nosso melhor jogador, jogou descalço. Ah, eu, era o meu líder lá. Não, não deixa passar, aquilo que eu sabia fazer. não deixa passar, não, pega. Não, não segura. E alguns jogadores da equipe B acabaram sendo, não sei se é expulso do basquete, mas, e nós acabamos ganhando. Foi uma coisa, assim, absurda. E daí, então, assumiu de novo o treinador da Senac, falou para mim, olha, vão, vão, vão tomar banho e venham almoçar. E venham com a, a definição, por que a equipe A ganhou o da B. E ele falou para mim, começa com você. Eu falei, mas por que comigo, né? Porque eu, porque eu. E ele falou, não, você vai ter uma surpresa. Muito mais, pense em por que a equipe A ganhou o da B. Aí, nós almoçamos e ele falou, ah, começou comigo. Aí, ele pegou, colocou. Ele tinha sido gravado. torcendo, rapaz do céu, que vergonha. E era, era eu aquele cara. Ele falou, a equipe A ganhou por sua causa. De um modo, porque você, ele falou assim, aí ele disse, nunca tente ser um protagonista. Você sempre deve estar atrás das pessoas. Porque tudo que as pessoas, o que você fizer pelas pessoas, as pessoas não farão nem poderão fazer por você. foi uma definição profissional. Que legal. E daí, logo em 96, eu, eu trabalho, o Walter falou do Álvaro, eu peguei e eu fui o coordenador da campanha do Álvaro, em 96. Aí, perguntei para o Álvaro, tem ações que, ele falou, a minha mulher, meu filho, e você agora? eu falei, mas você pretende ganhar a eleição desse jeito? Eu falei, é simples ganhar uma eleição. Você bate nas costas do eleitor, paga uma pinga, ele vota em você. Eu falei, não, você está enganado. E daí, eu peguei e aluguei um filme, como manter o seu cliente. Ele leu o título, mas o eleitor não é um cliente. Eu falei, mas ele vota em você por quê? E daí, levamos, ele foi, fomos ver o filme e ele falou, não é possível que seja assim agora. eu falei, é assim agora, é assim. E aí, a coisa foi. E ele teve um candidato à vista muito ruim, rapaz, ele era da Zona Leste, não vou lembrar o nome dele. Ele dizia assim, olha, ganha eleição no centro, que aqui na Zona Leste já está ganho. Porque ele falava sempre de um vadão, vadão. O vadão deu dinheiro, o vadão, aquele frigorífico, e nós nunca fomos à Zona Leste. Ele ganhou a eleição aqui e perdeu lá para o Adilson. Adilson ganhou a eleição. Daí, aí, daí, então, eu falei, Álvaro, agora que você ganhou a eleição, você não ganhou a eleição. Isso na reeleição dele? Não, não. Na primeira tentativa? Em 96. Porque o Álvaro foi perfeito? Ah, eu não sei, foi em 96. Daí, então, eu peguei e falei, vamos candidatos a deputado estadual. Eu falei, você está louco? Você não ganhou ele de prefeito ou eu ganhei a deputada? Você não vai acreditar um dele? Ele falou, eu falei, Álvaro, você é candidato a deputado estadual, você vai perder. Mas, quando chegar a eleição do prefeito, está com o pescoço na frente dos outros. Linda, isso, afirma. Falei, não quero nem saber. Ele foi viajar para o litoral e eu comecei a divulgação. Quando ele voltou, ele falou, mas como? Eu, candidato, ninguém, não estou sabendo de nada, eu contei, né? Olha, ele se candidatou, candidatou a deputada estadual, perdeu, claro. E ele, eu era, eu não vi o que eu era, porque eu sou um admirador do José Maria, político para mim, é do José Maria, sabe? Ele, ele me tem, com aquele tamanhozinho dele, era um grande homem. Cara sensacional. E eu, eu falei, eu sem avisar o Álvaro, eu fui falar com o José Maria, falei, José Maria, por que precisamos se candidar para federal e leva o álvaro estadual para uma dobradinha boa? E o José Maria é muito mais esperto do que eu, porque ele já conhecia mais o álvaro do que eu. Falei, não, fala para ele sair federal que ele continua estadual. O José Maria queria ganhar a eleição e o Álvaro queria só disputar, tanto fazer, né? e aí, naturalmente, ele deu ao sair estadual, mas só que quando ele chegou à eleição de prefeito, ele foi eleito depois. Então, e a, esse é um aspecto. Daí, da, daí logo em seguida, eu fui coordenador da campanha do Mário, ele perdeu também, mas a, a, a modo de ser, de fazer, o Álvaro tem um, um, um efeito assim, uma virtude maravilhosa. Eu perguntei para ele, como que, como que vamos montar o, o plano de governo? Pega de um monte de gente, aí copia que ninguém vê isso mesmo, a gente não vai fazer nada disso. Eu, 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 você tem alguma sugestão? Eu, 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 peguei a ideia do, daquele senador do salário, que foi casado com a Marta, o Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy. E, ele, da renda básica. Renda básica. Ele falou, você acha que é uma coisa boa? Eu falei, eu, e contei, né? Ele falou, então pode me colocar. E eu não coloquei, só para ver. Ele leu, falou, você não foi da renda básica, você esqueceu? Eu percebi que ele, eu tinha abraçado a ideia. Então, aí, para mim, ele me comprou, sabe? Eu falei, bom, então, e aí, daí, foi, isso foi a primeira vez. Na segunda vez, ele já foi, ele foi eleito. Sim. Mas preparado? Não, preparado ele era, ele simplesmente estava desatualizado, como eu achava, a ideia a respeito das pessoas, né? E, daí, na segunda, na segunda, quando ele foi eleito, eu, o Mário me convidou, sei lá, o coordenador dele. E, e o Alvo, eu, como eu frequentava o escritório do Tico Foster, o Alvo falou assim, sabe por que que ele está, está trabalhando com o Mário? Porque ele trabalhou para mim, não ganhou nem o Tostão. E eu nunca fui atrás do Tostão. Eu simplesmente achava que ele era um bom nome. Como eu achava que o Mário era um bom nome também, médico, grande engano. E foi assim, aí, e daí, então, eu tentei inverter o diagnóstico, que o treinador do Senac me disse, eu me candidatei a vereador. Que ano foi isso? Foi, em 2000, comecei. Não é bom, eu me candidatei a vereador, mas eu não, falei, eu não quero o Mário, falei, eu não quero nada de, de você, sabe? Quero fazer uma campanha só minha. Eu só assim. Eu tinha, mas eu conhecia, pelo menos, umas mil pessoas, sabe? Assim, eu também peguei e, como eu já era jornalista, eu tenho um monte de referencial, eu escrevi uma carta para cada um. Não uma carta, e assinei, como a gente faz no WhatsApp, dispara, né? Não a mesma para todos. Não. Eu peguei e fiz seis modelos, falei assim, esse aqui vou mandar para Eliel, esse aqui vou mandar para Giovanni, esse aqui vou mandar para o Walter. Eu conheci a personalidade de cada um. Aí foi a minha surpresa. Cheguei em um lugar, você conheceu Geraldo de Atarola? De nome? Ele, Dom Geraldo, ele era casado com a Cleon, ele morreu. Aí, eu entreguei para ele, ele falou, ué, só porque você escreve bem, eu devo votar em você? Eu falei, não. Eu não estou falando que você votar em mim. Estou apenas entregando uma carta, anunciando que eu sou candidato a vereador. Se eu mereço o nosso voto, tenho de saber por qual mérito que eu tenho aqui, que eu tenho para você me eleger. Ele falou, tá bom. Aí foi um outro amigo, ele era da igreja, Salão Nessa Terra, ele falou, nós já fechamos já. Eu não sabia disso, de fechar, essa igreja fechada. Fechamos já, e o nosso candidato é fulano. Ele falou, bom, de qualquer forma, vocês fiquem sabendo, a carta não dele sabe. Bom, eu tive 75 votos. Aí o Mário falou assim, sabe por que você perdeu? Porque você é muito metido, orgulhoso, arrogante, pretencioso. se você tivesse uma campanha como todos nós fazemos, seguramente você terá muito mais votos. E eu falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer a experiência. E fiz, pintar o muro. Nossa, é uma dificuldade conseguir muro. Sim. E daí a gente recebia nome de sujador, não é isso, né? Bom, eu tive menos... eu não sou da época que podia pintar muro das restrições. E eu fiz uma experiência que foi assim, fatal. Eu vinha, até eu descei da Linópolis, eu peregrino de Beranlín, parei numa esquina, quando eu vim umas 20 pessoas. Eu peguei, me apresentei, falei, já podia distribuir o meu material. Ele falou, tudo bem, o líder falou, tudo bem. Ele falou, engraçado, vocês candidatos, quando preciso, vem aqui, pede voto. a gente vota, vocês somem. E daí eu falei, por que nós deveríamos votar aqui? A gente é vereador na Câmara e a gente é vereador da comunidade, não de quem vota na gente. O que é isso? Ele falou, é? O vereador não é despachante do eleitor. Ele não tem nada, o vereador tem uma cadeira de roda, uma vaga no hospital, isso aí tudo é coisa de despachante. Ele falou, olha, você acabou de perder a eleição, o meu voto, toda a minha família, porque o senhor foi muito ofensivo, eu não fui ofensivo, fui verdadeiro. E outra coisa, vereador não é despachante. Aí eu me decepcionei muito, ele pra... Quantos votos teve a segunda vez? Menos. Teve menos votos do que... Eu percebia que havia uma rejeição muito grande, porque você não pode ser verdadeiro. Isso é batata. Se o senhor for verdadeiro, você perde isso. estratégias e a luta na política, ela é muito complexa. Hoje, com a rede social, nós temos visto cada vez mais a essência aparecendo. Porque, por exemplo, antigamente, nessas pessoas todas, o senhor comentou, nessa luta toda, nós tínhamos pontualmente, na época da eleição, as pessoas se posicionando. Hoje, nós temos uma história. Por exemplo, quem quiser, nessas eleições, ser pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vereador, já traz uma carga. Mas, Alonso, tantas histórias da pensão, do trabalho, do serviço, das experiências que o senhor passou. Santa Barbadoé, o senhor nunca pensou em deixar de morar na cidade? Nunca. Tanto como trabalhei em Americana, havia um prefeito, o Carrol Meneghel, que ele não aceitava que quem trabalhasse, que tivesse cargo, condicionado, morasse em outra cidade. Então, eu mudei para Americana, porque tinha uns 4 anos, depois, nossa, Deus já voltou. Aqui é aquela coisa, tomou água, não vai embora nunca mais. Uma cidade abençoada, que com certeza, falamos aqui do Cine Santa Rosa, que não existe mais, a pensão e a área durou quanto tempo? Durou pelo menos uns 20 anos. Uns 20 anos. E o grande mérito, porque a minha mãe admirava o médico, porque ele sabia que a minha mãe não tinha recurso para adaptar a pensão às exigências sanitárias. E ele falou, olha, faz um barrado na cozinha, na copa, barrado a óleo, imitando o azulejo que eu assino ao vará. Então, ficou Deus no céu e o doutor Felício na terra. E ele era muito, muita gente, finíssima, sabe? Finíssima. Um homem, ele chamava todo mundo de estafilococo. Oi, estafilococo. Não, é aquele vírus lá, sei lá, chamava. e ele, bom, morreu. Todos eles, só, acho que não tem ninguém mais. Quando a gente fala das pessoas que fizeram a cidade, elas vão, às vezes, o nome apagando, até mesmo que produziram, mas não deixa a obra que elas produziram, inclusive, nas pessoas. Ficamos aqui os nossos 40 minutos conversando com o jornalista Alonso. Já acabou? Com certeza, nós teríamos tantas outras histórias, tanta coisa para a gente poder falar, mas sempre que as pessoas vêm aqui, Alonso, eu sempre procuro entender que aquilo que a gente vai conduzindo da conversa e das histórias que vocês aqui nos contam traz grandes aprendizados, igual o senhor trouxe aqui para nós sobre ouvir as pessoas, as estratégias, aquelas filosofias que às vezes nós tínhamos dos nossos pais, daquilo que nós tivemos durante a vida e de ser quem nós somos. Deixa um recado para o nosso povo de Santa Bárbara do Oeste. O recado é para que quando vocês votarem esse ano, pensem bem. Avaliem o candidato não só por aquilo que eles se apresentam, como se apresentam, por aquilo que eles defendem, a ideia, o conceito, o valor e cuidado. É isso. Perfeito. Alonso, muito obrigado. A você que chegou até aqui, curta, compartilhe, comente para que possamos continuar esse trabalho divulgando a nossa gente. Um abraço a todos e até a próxima. e até a próxima. Música 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 Música